Música Waitrose Bauzeira vazio Canal Club Chirotino O canal que tem novela pra baixo Tamo junto com a boda Vamos saindo aqui da Mais uma bananinha levada aí atrás Entregada com sucesso Domingão correndo solto 14 horas e 47 minutos 14 horas e 48 minutos Da cidade de Ellsford Temperatura 6 graus A loja das motocas top Isso aí é moto Olha lá Harley Davidson Ano que vem nós vamos vir comprar uma aí Aí nós vamos andar de cavernosa na lama E no verão nós andamos de Harley Quem dera Sonhar não paga nada né Sonhar é de graça Pode sonhar à vontade Bom falei hoje é domingo aí Tamo aí fazendo um extra Ganhando aqueles trocados extra Patrão quando precisa Patrão quando precisa eu falava pra vocês né Liga tá parecendo uma puta Clã clã Que que foi ó Precisando do favor seu Falei assim Ah é Rapaz aqui não é negócio de favor não Porra Aqui é dinheiro Ó Caga Um em cima da outra Faz Solta o faz-me rir aí Que a gente pode ver os lados aí O fogo tava meio apertado aí Com o trampo aí Tava Tinha que quebrar um gaia pra ele né Vamos quebrar o gaia aí Nós não é macaco não Mas não é quebra a gaia de vez em quando né Vamos se diz Uma mão lavando a outra né E as duas lavando a cara Quando eu preciso aí Ó Lembra Eu vou escrevendo aqui hein Quando eu precisar Você já sabe hein Negócio aqui pra ficar bom Tem que ser pros dois lados né Só pra um lado só não Feito então Vamos pegar a rodovia Que a gente passou por cima dela Aqui agora Aqui né Direção Dover Cê é bichão doido mesmo hein Aí ó Hilux ó Ó o Hiluxinho aí ó Aí ó Ó os meus haters aí A Hiluxinha Já chega a entrar né Quer capotar na curva Fé da puta Tem que entrar de boa Na maciota Senão depois vai vir Fazer hate No meu canal aí Falando que eu tô em Miami Só porque tá Andando de Hiluxinha 2008 Dez anos atrás Dez anos atrás Da Inês Vamos Hoje nós vamos Vamos dar uma enxaguada Na criança Nós embarrelou ele a semana toda Nas obras Principalmente aqui dentro Tá bem sujo né Então Vamos dar uma Enxaguada hein Eu falo enxaguada Não falo lavar não Porque se eu falar que eu vou lavar O pessoal pega no pé da letra né Aí eles veem como é que eu lavo o caminhão E ficam falando assim Pô esse não é lavar não Esse é um banho de gato Caramba Né Que lavada é essa daí Então eu já falo Vamos dar uma enxaguadinha Só jogar uma aguinha Pra tirar um pouco Da poeira Que não sei onde Que tem poeira Aqui na Inglaterra Mas pra tirar um pouco Daquela Da poeirinha né Principalmente aqui dentro Aqui onde fica Aqui tá Tá Tanto embucetado Aqui né Sujo demais E amanhã nós vamos Cair no ferro de novo Então nós já Deixamos nos trinques Já né Já naquele modelo Pra Começar a semana Top Igual o freio motor Top Respondendo a mais uma pergunta Cadê a pistola de ar Clandestino Geralmente ele tem Esse aqui eu não sei Onde que é Ele tem um lugar Que a gente pega o ar Dele aqui Ah Com a Com a presa né Coloca lá Só que não tem Muita pressão Eu não sei se é Debaixo aqui Sinceramente no Volvo Eu não sei onde que é Que já vem já No caminhão né Não sei se é do lado De lá Não sei se é aqui Debaixo aqui Ele tem algum lugar Aqui no canto Aqui pra alguma banda Aqui que ele Que ele tem um encaixezinho Só que a pressão Não é boa Não é forte Aí a gente Na oficina Eles cortam aqui Nos tubos que tem Debaixo do banco Né Os tubos de ar ali Que sobe e desce O banco dele A pressão é mais forte Então eles cortam lá Né Corta o tubo Coloca o adaptadorzinho Ali com a presa né Enfia lá dentro Né Nos tubos Faz ali a ligação ali Belezinha 100% Bonitinho E Aí fica aqui Atrás do banco Né Nos outros Era assim Ele tem Igual eu falei Ele tem um lugar Aqui onde a gente pega Que já vem nele Já né Só que eu não sei Onde que era No scanner Ele é bem aqui Na frente aqui O pior lugar que tem Né Bem aqui tem uma Um quadradinho Bem pequenininho Aqui ó Você tira a mascarazinha O plásticozinho Aqui Aí tem lá Um encaixezinho Só que fica bem No meio do painel Aqui né É mais horrível Esse aqui eu não sei Se ela é escondida Aqui por debaixo Aqui se tem né Mas deve ter né Todos os caminhões tem Eu nunca procurei Porque o outro Que eu tinha Já tava Já tava O adaptador Aqui atrás Aqui já Então E é bom aquilo ali Né Pra tirar a poeira Do painel Aqui Principalmente aqui No meio aqui Fica tudo empoeirado Aqui né Sai fora a poeira Toda né E eu tenho Eu tenho a pistola Minha aqui Tenho o adaptador Eu tenho que pedir Só pra cortar lá E fazer a Fazer a ligação Lá 100% Pra ficar legal Aí pra nós A radar aqui ó Reta final Caraca Que pisada no freio Brusca Precisa disso tudo Não E eu nem pu... Ah o freio motor tava puxa Ai uai Que o freio motor tava puxado Aí sim Agora tá certo Agora tá entendido O negócio Bom Vou dar pra lá No reta final Vamos chegar entrando Aqui já logo O patrão O capitão O capitão O capitão boss Falou pra soltar Essa Essa carreta Aí dentro do pátio dele A gente solta aí A carreta do capitão boss Aí dentro Vamos ver aqui Abre de sésamo E aí Abre caralho Aí oi Tem Meio tanque De AdBlue Vamos Já vamos Completar aqui O O tanque dele Vai ficar legal Aí pra semana toda Né Ou pelo menos Quase a semana toda Vamos colocar a luvinha Bonitinha Esse aqui é o tanque De AdBlue Que eles tem aqui No pátio Fica tudo aí dentro Aí Não dá pra ver Se tá cheio E eles pedem Pra colocar aqui Né Pra não Pra não colocar Nos poços Né Porque Num posto de gasolina Um galãozinho Aquele de Não sei se é de 5 ou 10 litros Uns branquinhos Assim Acho que é de 10 litros Custa quase 20 conto Né Dezoito Dezenove Depende do poço É muito caro Né Aí ele Ele fala pra gente Colocar sempre aqui Né Então quando vai chegando Aí na metade do tanque Aí a gente Pelo menos eu Né Já para Aí já Completo Aí ó Pronto 24 litros 24 litros 24 litros De AdBlue Ou Conhecido aí Como vocês falam Arla Né Deixa eu tirar Minha placa Dali Essa aqui Eu não vou precisar Dela Então Eu já tiro Minha placa Olha o 700 e... O FH16 Aí ó Seca a boquinha lavando Né E aí Se segue o meu canal Agora Agora arrumou um lugar Pra soltar Essa Essa bosta aqui Olha o tanque tá cheio Tá cheio Aqui Aqui Are you leaving? Start or finish? Ah? Are you starting Or finish? Não I just finished But I've got that mark I've got that mark With that trailer Tomorrow All right I'm back under It's ready É Because they say To drop this trailer Here It's full No, no, no The yard is full Yeah Fucking crazy Yeah Ah Limpia 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 Tem lugar pra pôr Essa bosta aqui Ah, quer ver o que eu vou fazer? Limpia Limpia Olha só Vai sair dali Eita Coloca ele bem ali Já vou deixar no jeito Já de lavar Já também Esse cara Acho que ele comprou Esse caminhão Do sobrinho Do meu patrão Yeah They move now See you later Ih, mano O cara tá Porque o dom dele tá ali Acho que ele vai ser filho do rapaz lá Então Tem uma luzinha de reta queimada, hein filhão Ele colocou duplo Fanaletezinho atrás E uma tá queimada lá Aí o povo fala que eu não gosto de voo Esse voo vem tá top, ó Além do ferro motor dele Esse tá show de bola Puta de um caminhãozão, hein 750 Olha lá FH16 É massa Caminhão tá massa Vamos colocar aqui agora Vou puxar ele bem pra frente aqui Porque senão Amanhã Eu vou ter que engatar aquela lá E amanhã Cedo Eu não saio com ela, né Então Pacho Tá parecendo um ovo Tá um shake, tá Aqui já Já deu Já Ó, rapidão Tá E aí Já sei Vamos, preada, é que essa aqui ela tem tempo, então Se eu puxar ela pra cá Aí, oi Pensando bem, eu vou lavar e nada Tô vendo aqui que vai chover Amanhã vai chover E eu já, opa Eu já vi as mensagens já pro trabalho de amanhã Tem que fazer uma obra Vou me engatar a minha aí, ó Oi Oi, oi Vou tirar o cartão Os bicho chegou com as motos ali agora, tá tudo lameado as motos Pronto, cartão fora Vamos colocar lá os tubos A placa não vai dar pra colocar porque ele tá lá no fundo A bunda dele tá lá dentro do dreno E essa aqui é a carga de manhã Ferro Hoje banana, amanhã ferro Tem que fazer uma coisa E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Amanhã quando eu chegar e dar obra eu lavo ele. Já que ele vai me dar obra, então... Nem vale a pena. Amanhã vai enlamear tudo de novo. Vamos encerrar o dia. Vamos levar o papel pra lá, com as notas da semana. Caixinha da GoPro. Bagulhinho da internet. O óculos, porque aqui tem sol pra caralho. Tá aqui dentro? Tem que tentar. Tá aqui. Curtiu como sempre? Deixa aquele like. Fechado de boa. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.